De quarta a domingo foram realizadas diversas partidas em dois locais da cidade. Os tenistas humoramenses jogaram contra atletas de todo o Paraná. As disputas são para garantir premiação no campeonato estadual de tênis deste ano. Nesta etapa, a quinta realizada na capital da amizade, foram cerca de 70 atletas inscritos. Nesta edição aqui, temos mais de 50% de atletas filiados aqui da AG Tênis, aqui de Humo Arama. Daniel tem 14 anos e já é primeiro lugar no ranking masculino classe A. Ele está em meio a uma das promessas do tênis humoaramense e diz que não quer largar a primeira colocação tão fácil. Vou praticar quanto estranho quiser, só que ano que vem eles vão subir de classe, eu sendo o primeiro. Eu estou na sexta MA e ano que vem eu vou ir para a quinta, eu tendo o primeiro lugar do ranking. E aí você pretende continuar aí nesses bons resultados? Continuar, sempre. Jogador de tênis há cerca de 23 anos, Rodrigo trocou a prática do handball pelo tênis. Hoje, ele é primeiro lugar no masculino classe B. Esse ano estou liderando o ranking parnaense aí na minha categoria, na minha classe aí. Espero chegar, estou um pouquinho à frente do segundo colocado, espero terminar o ano em primeiro colocado mesmo. Outro moramense que é destaque no tênis é Clemente Galvão. Aposentado na polícia militar em 2009, ele viu na prática do esporte um meio para fugir do sedentarismo. Hoje, lidera o ranking classe C. Em todos os esportes existe muita dedicação e eu sou um cara que me dedico muito. Eu me aposentei e preciso fazer alguma coisa. E eu, através do professor Agnaldo, do véio, do Paulinho e de amigos que a gente encontra no tênis, e nós temos aqui um ambiente saudável, sem bebida, sem cigarro, então é um lugar maravilhoso. E eu me adaptei bem a esse lugar porque eu sou assim, eu gosto de dedicar as coisas e fazer uma coisa que me agrada também. Já o ícone do tênis regional é Adolar Schemer. Ele é morador da cidade de Iporã e pratica o esporte há mais de três décadas. Hoje, aos 59 anos de idade, ele é a prova viva de que para a prática do tênis não tem idade. Me sinto cada vez mais jovem jogando tênis. Eu estou com quase 60 anos e é um esporte que você pode, se você tiver saúde e não tiver contusão, você joga até com 70, 80 anos, você pode estar praticando essa atividade física, esse tipo de esporte. Então é um esporte super saudável, se você tiver saúde, até os 80 anos, eu espero chegar pelo menos até os 70 jogando ainda.